Eu tive atuação em praticamente todos os projetos de interesse do governo e de interesse de todos os deputados da Casa, mas um me deu mais trabalho e, consequentemente, me deu mais alegria. É o projeto que regulamentou o uso de agrotóxicos no nosso Estado, a venda, a comercialização de agrotóxicos. Um projeto difícil, para que se tenha uma ideia, no Congresso Nacional tem um projeto semelhante que regula esse assunto, que está parado andando a passos de tartaruga há 20 anos. O último projeto que resume, que reúne todos os 20 que haviam, está lá sem andar há mais de dois anos. Então é uma conquista enorme, só possível graças ao diálogo. Eu aprendi nos meus 43 anos de vida pública, nada resiste ao diálogo. Quando há busca de entendimento, chega-se ao entendimento. E esse projeto foi fruto de um entendimento. Houve uma emenda aglutinativa que acolheu emendas de todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa. O projeto que regulamenta a venda, a comercialização de agrotóxicos no Estado de São Paulo. Eu espero um parlamento mais fortalecido. Nós somos asfixiados. Muita gente cobra da Assembleia Legislativa que precisava ter mais projetos de deputado. Os deputados votarem mais projetos da casa. Mas nós somos impedidos de fazer projetos. A Constituição Federal dá um poder gigantesco de legislar a União, ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado da República. Os estados têm um poder limitadíssimo e os municípios têm um poder razoável. Esse é o quadro. Mas, mais do que legislar, nós precisamos representar bem as cidades onde nós somos votados. O povo que acredita em nós e que nos fez ser os representantes. E aí entra muito mais do que simplesmente legislar. Batalhar pelas reivindicações das nossas cidades, do nosso povo, da nossa gente e da nossa região. Nós precisamos agilizar, aproveitando o momento de uma renovação grande que houve na Assembleia. Um presidente extraordinário como é o deputado Cauê Macris. E fazermos coisas mais objetivas. Discutimos com menos tempo e mais propriedade. Mais objetividade. Mais rapidez. O Brasil tem pressa, e São Paulo tem pressa, e o povo tem pressa.